Música Salve galera do Integral TV, estamos aqui mais uma vez para o quadro de gravação do Treino das Lendas Estamos aqui na Academia Overall em Curitiba, na beca do Bodybuilding E hoje trouxemos aqui o monstro Marcelo Cruz Fala galera, tudo bem? É um prazer estar aqui gravando para vocês da Integral TV acompanharem E qual é a lenda de hoje Marcelo? A lenda de hoje é a Pedidos Kai Greene, Posterior e Glúteo Kai Greene, Posterior e Glúteo Kai Greene ainda não ganhou, quem sabe ainda volte, não ganhou nenhum Mr. Olympia Mas é considerado uma lenda, tanto pelo seu físico, quanto pela sua atitude, seu mindset E a gente escolheu ele para trabalhar a questão de glúteo e posterior Porque ele tem uma qualidade de glúteo e posterior e volume e desenvolvimento fenomenais E tem um treinamento, como o próprio Kai Greene diz, na Adortodoxo Quem conhece Kai Greene sabe como ele é, a questão mental do mindset dele E a gente escolheu hoje um treino do Kai Greene de glúteo e posterior Para performizar para vocês do Marcelo Música A história do nosso esporte vive em constante evolução É praticamente um livro aberto, onde ano após ano, novos nomes são inseridos nessa história E com certeza, Kai Greene é uma dessas novas estrelas do nosso esporte É com certeza uma das maiores referências dessa nova geração Nem sempre o campeão marca o seu nome na história Claro que ele é importante Mas muita gente que também não obteve o título do Mr. Olympia Entrou para a história pelo que ele agregou ao esporte Pela mensagem positiva que ele deixou E o Kai Greene é um desses caras que sempre traz uma mensagem de motivação Uma mensagem de confiança Uma mensagem que eleva a autoestima e a motivação de todo mundo Além de um físico formidável Uma das pernas de maior referência do nosso esporte Ele também foi marcado e marca ainda a nossa geração pelo seu mindset A mentalidade de um campeão é uma coisa que a gente sempre deve salientar e enfatizar Que o Kai Greene pregava que tudo que você fizer no seu treino Não importa o exercício, a técnica Desde que você esteja disposto mentalmente, com coragem e com vontade de fazer aquilo Tudo é possível e aquilo que você estiver fazendo vai ser eficiente para você E isso é um dos principais diferenciais do Kai Greene Ele sempre foi muito focado em tudo que ele fez Ele sempre dedicou toda a sua disciplina e vontade naquilo que fazia E com certeza isso ajudou a chegar onde ele está hoje Sendo assim uma das maiores referências da era atual do bodybuilding Com certeza Kai Greene escreveu assim o seu nome na história Ah, esse é o famoso pote preto aí, Marcelo É, hoje o treino da lenda vai ser do estilo da Arkenes hoje E para iniciar o nosso treino, vamos ser muito fiéis ao Kai Greene Marcelão vai começar com aquecimento na escada No aparelho de escada que o Kai Greene gosta muito Então vamos começar lá Vamos lá, Marcelo Galera, o Marcelão está ali aquecendo, está mentalizando Então hoje a gente pediu para ele realmente incorporar o Kai Greene O treino ele não é muito pesado, mas ele é com bastante volume e muitas repetições A gente vai simular um treino do Kai Greene, que inclusive tem na internet Ele vai fazer agachamento Jefferson dos dois lados Para quem não conhece o agachamento Jefferson vai conhecer hoje Vai fazer abdutora Depois ele vai fazer uma espécie de quatro apoios para glúteo E depois ele faz stiff no final, flexor em pé Então esse vai ser o nosso treino de hoje Iniciando os treinamentos aqui, ele começou pelo agachamento Jefferson Agachamento Jefferson é esse agachamento que o atleta segura a barra no meio das pernas E ele agacha e ele tem que tentar fazer uma anteroversão Ele vai descer, mas ele vai jogar o quadril para frente Isso nas palavras do Kai Greene Para o quadril ficar o quanto mais próximo ao peito, mais alinhado ao peito possível É a primeira vez que o Marcelão está fazendo esse exercício Então a gente percebe que apesar da pouca carga Ele existe uma requisição bem acentuada da musculatura do glúteo posterior Kai Greene falava que é nos detalhes que são construídas essas partes do corpo Ele não considerava um treinamento pesado, mas ele considerava uma série mental Vocês vão ver porquê Ótimo Agora ele inverte o lado A gente pode perceber que por mais que está no arquiteto A gente pode perceber que por mais que está no arquiteto Aquecimento, mas já fadigou um pouco Por quê? Porque a primeira vez que o Marcelão faz esse exercício Ele topou a parada da gente fazer hoje E existe a questão do componente neural Do aquecimento, ele não está acostumado Então realmente fica difícil, né Marcelo? Fica complicado A gente vai aumentar um pouco a carga Mas então o treino é sim, pessoal O primeiro exercício dos dois lados Ele fez de um lado Aí ele virou para o outro lado E agora a gente vai fazer um superset Uma série combinada aqui com a abdutora Isso está leve, né Marcelo? Aham Então é bastante repetição Pode... Até ele joga meio na... Exato Pessoal, uma das características do Kyren Nesse treinamento e em outros É que ele também não conta muito séries Não conta muito repetições Então ele fica muito tempo Então aqui a questão é a seguinte O Marcelo não está nem contando a repetição Ele está fazendo A ideia é ele ficar aí uns dois minutos Que é o tempo que o Kyren ficava realmente em cada equipamento O Kyren faz muito também é alongar, pessoal Ele tem uma flexibilidade muito boa Então aí o que o Marcelo está fazendo agora Não Você vai observar que sempre No intervalo das séries o Kyren alonga Bastante Ele alonga, ele vai pondo a mão nas fibras Ele vai sentindo Ele vai preparando A mão até está muito mental Bem galera Aumentamos a carga O Marcelo está sofrendo aí E no treino Inclusive tem na internet Eu já falei O Kyren usa exatamente esse peso E ele fica com esse peso Ele não vai aumentando Ele vai até cansar Até não aguentar mais Então veja a importância aqui Que o Marcelo Ele mantê Então acontece Ele não faz uma retroversão Ele não joga Ele não joga o glúteo para trás Ele tenta colocar o glúteo para dentro A hora que ele está baixando Para ficar alinhado com o peitoral E agora ele troca o lado Então se ele estava fazendo um virado para cá Agora ele faz um virado para lá Mais cinco Eu sei que vocês querem ver os caras sofrerem Mais três Agora vamos novamente para o abdutor Muito bem Pessoal Para quem quer O pessoal gosta de saber de séries Repetições Então a intenção é assim A intenção é achar a fadiga Então assim como o próprio treino do Tom Plets Só que o Kai Green Ele não vai trabalhar com uma carga tão elevada Parece que não é uma carga tão elevada Mas aqui a gente está com 25 50, 60 quilos E nesse ângulo A coisa realmente fica complicada Aconselha-se Se você tiver ajuda E se o professor estiver na academia Você testar Esse agachamento Jefferson Para você ver Então veja Então quando ele sai daqui Sem descanso Ele vai para a abdutora Então ali ele tem a participação Do posterior Ele tem a participação também Do quadríceps Ajuda um pouco Aqui já é mais isolado Então ele vai respirar um pouco E aí ele vai retomar a mesma série E ele vai Até não aguentar mais Então ele deve ter feito Umas 20 repetições para um lado 20 repetições para o outro E aqui pelo que eu contei Ele fez umas 35, 40 repetições também A primeira vez que o Marcelo Realiza esse exercício E o Marcelo é um dos atletas Mais fortes da Darkness Zera todas as máquinas Qual foi a tua impressão Marcelo? Você acha que valeria a pena Para você colocar no teu treino? Muito É um exercício com Pouca carga Muito recrutamento de posterior E glúteo O bicho pega E é um exercício né Marcelo Que você me falou Que também a lombar Ela dá uma pegada Mas é aquela coisa Por não ser uma carga Tão enorme O indivíduo consegue Até segurar Bem Sem precisar de strep E chegar numa fadiga Bem considerável Sem um incômodo maior Não é? É Preserva muito A lombar Você sente Recrutar muito Posterior e glúteo Apenas Agora vamos para o abdutor Então já estamos aqui na nossa terceira passagem Ele conseguiu fazer 12 para cada lado Que daria o 24 no Jefferson Mais 30 repetições aqui Gente ó Segundo o Kai Green fazia 6 séries Então ainda falta mais 3 Então a ideia é não aumentar a carga E ele tentar manter o número de repetições altas Que ele começou no início Então o Kai Green ele acredita que ao você não aumentar a carga E manter o número de repetições Você vai recrutar unidades motoras Que até então você não tinha recrutado Inclusive ele acredita que essa parceria Da flexibilidade depois Ajuda a recrutar essas unidades motoras Galera é o seguinte Foi 3 séries São 6 E o Marcelo está me falando aqui Cara que a coisa está difícil Né? E eu falei Pô vamos abrir para a galera Para a galera entender Porque as vezes você não dá nada para isso aqui E pensa Pô não é Mas segundo o Marcelo Aí o bicho está pegando já É você chega ali já na abdutora Com o glúteo completamente cheio já A carga não está pesada na abdutora Mas o fato da combinação do primeiro exercício Com o segundo Se torna muito mais difícil a abdutora Então é um exercício que eu não acreditava que funcionava Mas é só provando para você ter certeza E ele ativa muito o glúteo mesmo Muito mesmo Então para você Que provavelmente você não vai ter um tamanho desse Você recomendaria você treinar Aquecer só com a barra Colocar uns 5, 10 a cada lado E provavelmente você vai sentir um bom treino Né Marcelo? Mas vamos lá Sem dúvidas Agora Marcelo Lenda Boa Olha aí pessoal Olha aí ó Arma como se fosse a back double bicep Marcelo Ó Por cima da calça Dá para perceber aqui Vamos fazer mais uma Fazer mais uma Marcelo Daí fica 5, 7 Só toma um ar Toma um ar Toma um ar others Que 이� TIME E E E E E E Se inscreva no canal Muito bem, então o primeiro superset está feito, agachamento Jefferson dos dois lados, sem descanso, vem para a abdutora. O que você achou Marcelo, surpreendeu você? Surpreendeu, me grata. Felizmente surpreendeu, é muito bom. Vamos lá, dando continuidade do treino, agora o Kai Green faz o glúteo, que é semelhante a um quatro apoios. Ele faz esse glúteo numa máquina de posterior, porque lá na academia dele não tem uma máquina de glúteos. Aqui a gente tem uma máquina de glúteo, o movimento sai melhor, e no intervalo a gente vai fazer um estir. Vamos lá Marcelão? Vai buscar ele lá no treino. Tem muita gente que não acredita no trabalho isolado de glúteo, mas ele funciona muito bem. E vocês que acompanham o Bodybuilding, vocês sabem que o que está fazendo mais diferença no palco hoje é o glúteo fibrado e o glúteo bem desenvolvido. É a cereja do bolo. Só que não adianta você chegar nos seus convidados numa festa com um pote de cereja sem o bolo, lógico. Mas a gente percebe, por exemplo, o próprio Rony Winkler. Muitas pessoas não entendem por que ele não tem uma colocação melhor, sendo que ele é tão grande. Se vocês observarem na pose de costas, o glúteo dele parece uma criança perto dos outros, do Phil Hitch. Então, ele saiu aqui do glúteo, da máquina do glúteo, e vai fazer agora um stiff, tá pessoal? Só que o stiff que o Kai Green faz, o que ele pede para o atleta ter uma informação de fazer uma abdução de quadril. Ou seja, aqui a hora que ele está descendo, ele está imaginando que ele está abrindo. Não abrindo o joelho, mas ele está fazendo uma abdução de quadril. Então, ele está descendo, e a hora que ele desce, ele lança o glúteo para fora, tá? Então, essa abdução aqui do quadril também vai exigir uma maior participação. Muito bom! A gente pode ver também que a carga está leve, pessoal. A gente está imitando exatamente a mesma carga do Kai Green. Se vocês forem na internet, vocês vão ver. E é 10 quilos de cada lado, né? E ainda eu olhei para o Marcelo, ele falou, não, traz aí os 10 quilos de cada lado. E o que você achou aí, Marcelo, disso aí? É outra combinação mortal. Fazendo o trabalho de adução e abdução de glúteo, fica bem mais difícil. Você vê que a carga nunca vai superar a técnica. 10 quilos parece 50 quilos cada lado aí. Esses exercícios isolados pegam muito porque eles são monoarticulares, né? Então, vocês percebam, o agachamento até o fundo ajuda a pegar, a posterior ajuda. Mas é diferente, porque você está trabalhando dois segmentos, né? Aqui não. Aqui o que acontece? Vocês percebem que é só essa parte da perna, ela fica na mesma flexão, não mexe. Então, é só uma articulação. Então, esses são os exercícios monoarticulares, que a gente chama, que eles têm uma requisição maior, mais direta, do músculo em questão. É lógico que através do sinergismo, que é sinergia, quando algum músculo ajuda no movimento. Então, você sabe que o posterior é sinergista do glúteo, você consegue treinar mais pesado. Mas quando você já fadiga, você já destrói nos exercícios anteriores. Então, aquele exercício Jefferson, aquele agachamento Jefferson dos dois lados, ele é feito para destruir realmente, para ativar tudo. E aí vai, depois foi para a abdutora e aqui acontece a mesma coisa. Observem, pessoal, o ventre muscular pulando. Olha aqui, olha que legal essa ativação. Por isso que o nome é bíceps femoral, né? Olha como ele faz esse ventre. Então, esse ventre aqui, essa barrigada para trás, é o que mais vale na pose, por exemplo, na pose de side chest. Marcelo, eu sei que você está cansado, mas só brinca aí de montar uma side chest aí para a gente. Porque é uma pose do lado, peitoral melhor lado, né? Então, se o nome da pose é peitoral melhor lado, por que todo mundo fala, senta na perna? Porque essa pose, ela entrega o cara que tem perna fina. Então, vamos pensar assim, né? Vai os dois indivíduos posar, vão fazer aquela pose side chest aqui. A hora que existe um impacto em cima, alguém vai olhar e vai falar, é, mas aquele cara tem menos perna. Então, apesar da pose ser o nome dela peitoral melhor lado e ela ser feita para você apreciar, né? Tanto a profundidade quanto o volume, ela, ou todos os árbitros vão direto na perna, porque é ali que você pega o cara que tem a perna fina. Porque nas poses de frente, você pode enganar o árbitro fazendo uma abdução, girando os pés para fora, ficando dez para as duas, que o teu ventre muscular fica mais arredondado. Na pose de costas, você também consegue enganar o árbitro se você trabalhar com essa abdução. Agora, na pose de lado, não tem o que fazer, entendem? Então, a primeira coisa que o árbitro faz, a hora que o atleta fica de lado, é olhar esse ventre muscular do posterior. E é por isso que, e o Kai Grimm é tão famoso por isso. E aí Tchau, tchau. Finalizando o último exercício do treino, flexor em pé, já está bem fadigado e agora é o momento que o Kai Green preconiza que o atleta deve fazer esse movimento e trabalhar com uma pequena isometria na parte máxima da pontuação. Finalizamos agora o treino com o Marcelão, finalizamos aqui na flexora, vou ver aí Marcelão como ele ficou. Recapitulando, começamos com o agachamento Jefferson para os dois lados, ele colocou uma carga relativamente, parecia leve, mas não foi nada leve. Começamos com 15 repetições, 12, ele fez 5 séries, acho que a última ele fez umas 11, 12 repetições. Aí no intervalo, sem descanso, abdutora, 30, 35 repetições. Aí lembrando, depois a gente foi para a máquina de extensão do glúteo, a máquina específica do glúteo, também 12, 15 repetições com bastante carga. No intervalo, ele foi para aquele stiff que ele fazia aquela abdução. E para finalizar aqui, ele fez 4 séries de flexor, dando mais ou menos 1,5 segundo de isometria no final. Acho que está ok, né Marcelo? O que você achou? Pegou, cara? É um treino, uma proposta diferente de treino, né? Eu senti bastante trabalhar especificamente glúteo e posterior, mesmo o agachamento Jefferson quase não senti quadríceps, né? Então foi muito produtivo o treino, muito interessante. Mostrou que a técnica prevalece sobre a carga, principalmente quando você quer trabalhar algum ponto fraco teu. Não adianta botar muita carga que vai acabar ativando outros músculos, não especificamente o que você quer trabalhar. Marcelo, e assim, durante toda a tua vida de bodybuilder, todo o teu desenvolvimento, você percebe que existem partes do corpo que reagem diferente, vou te dar um exemplo. Tem coisa que funciona só se você treinar bem pesado, tem coisa que funciona se você concentrar mais, tem coisa que funciona se você treinar uma vez por semana, tem outra se você treinar mais. Existe isso ou dá para você dizer que não? Que é por fases, a fase que você está treinando pesado é a mesma fase da outra? Não, não, não. Tipo, eu estou em off-season e hoje foi um treino relativamente leve e eu senti uma dificuldade absurda de fazer. Bom, vocês viram como eu acabei no segundo bisete ali. Então, eu acredito que quando você trabalha bem trabalhado, o próprio Caio Green dizia, você pode transformar um halteres de 3kg em 20kg. Isso, lembrando algo que até eu já falei em um vídeo, a diferença do halterofilista, do powerlifter, é que ele ergue 100kg como se fosse 10kg. Já o bodybuilder, ele ergue o 10kg como se fosse 100kg. Não é? Ele dificulta, sempre dificultando. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o treino de hoje com a lenda Caio Green, performado pelo nosso querido Marcelo. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, deixe sua sugestão, deixe sua crítica, para a gente conseguir cada vez mais fazer um material melhor para vocês. Certo, Marcelão? Valeu, Pajé. Obrigado, irmão. Obrigado pelo treino. Qual a próxima competição? É, Arnold Classic Brasil, 2020. Estaremos lá. Darkness. Darkness. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.